Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje a gente vai fazer o processo de delimitação de app topo de morro pelo QGIS. Estou trabalhando aqui em coordenada latilongue, coordenada geográfica e esse daqui é o local. Para quem não conhece, daqui é o litoral, região de Salesópolis, próximo do litoral sul e norte de São Paulo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai adicionar o modelo de estado do topo data, igual do QGIS, que eu fiz, agora vamos salvar o projeto, deixa eu jogar aqui para cima, vamos salvar o projeto como, cadê, cadê, aqui, projeto, salvar como, vou salvar como QGIS, como projeto. Agora vamos fazer a remoção de depressão espulha, que é criar um modelo digital de elevação hidrologicamente consistente. Então eu vou digitar aqui, Fio, eu vou usar essa opção aqui, Fio Sinks Extra Grande do Anglio, do Saga, vou clicar aqui e aqui eu vou escolher a carta do topo data e aqui vai girar um arquivo temporário. Tá? Então eu vou executar, enquanto executa, eu pauso e retorno depois. Olá pessoal, terminou aqui, tá? Então aqui eu tenho, eu tenho aqui o modelo digital de elevação hidrologicamente consistente temporário, tá? Então eu vou clicar aqui e vou renomear, botão direito, renomear para MDHC Temp, tá? Beleza? Agora eu vou salvar aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa para declividade, então eu vou escrever aqui slope, tá? Slope, e aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou usar esse slope aspect curvatura do GRAS também, usando sempre os mesmos comandos do mesmo provedor, tá? Então aqui eu vou escolher elevação MDHC Temp, o método, vou manter esse slope, degrees, graus, aspecto, só que eu só quero o slope, tá? O restante aqui eu vou tirar, que não me interessa. Pode ver que ele tem várias opções, só que o que me interessa é só a declividade, tá? Então eu vou executar, e novamente quando terminar eu volto. Bem, voltando aqui, terminou, ele gerou, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o recorte dessa, da carta de declividade, da carta de temporária aqui do MDH, tá? Para a área de estudo. Então eu vou digitar aqui, é, máscara, tá? Aqui, ó, recortar o vetor, recortar o raster pela camada de máscara, tá? Então eu vou vir aqui, beleza, então eu vou pegar, modelo de estágio de elevação, área de estudo, SRC original, tá? Ó, de destino, já, vou ver se eu já consigo projetar para a coordenada plana, tá? Manter o raster, resolução do raster, vou colocar 30 metros aqui, tá? Vamos ver se funciona. E aqui eu vou salvar como, salvar no arquivo, eu vou salvar como, md, md, hc, tá? Vamos ver se vai dar certo. Tá? Então eu tô, ao mesmo tempo que eu tô cortando, eu já tô, é, reprojetando, tá? Parâmetros avançados. Aqui eu não sei se tem opção pra colocar como zero. O valor no data, aqui, zero, tá? Então vamos executar, vamos ver se dá certo. Criou, né? Criou aqui. Ó, beleza, criou. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro slope, tá? A área de estudo, só que aqui eu vou, eu vou, eu vou, vim aqui e vou salvar como, é, declividade. Graus.tif, tá? Vou dar um enter. Gerou. Beleza, perfeito. Então eu vou apagar o slope aqui, temporário, vou remover. Vou apagar o md, hc, é, temporário também. Tá? É, que mais? É... A carta do topo dado também vou remover. Tá? E outra coisa que eu vou fazer, eu já vou reprojetar a área de estudo pra coordenada plana também. Então eu vou exportar, salvar como, tá? Vou vir aqui e vou escolher, é, CIRGAS 2000. Vou vir aqui e vou salvar a área de estudo, underline, underline, UTM, tá? UTM. Adicionar, ok. Prontinho. Vou copiar o estilo, tá? Então eu vou, aqui é o botão direito, estilo. Estilo, copiar estilo. Aí eu venho aqui, estilo. Colar estilo. Pronto. Removo. Tá? Vamos dar uma melhorada aqui na declividade. Tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai, é... Criar o modelo de elevação invertido, tá? Então eu venho aqui em raster, calculadora raster. Então eu tenho que atribuir um valor máximo, então eu vou colocar o valor máximo de 5 mil, tá? 5 mil menos modelo de tal de elevação, tá? Pra que isso? Pra gerar os pontos de cela, né? Inverter. Tá? Então aqui eu vou salvar como MDHC. Inve, de invertido, tá? Dou um ok. Pronto. Tá aqui, beleza? Agora a gente vai gerar as sub-bacias, que normalmente a bacia você gera os interfluves, que são as partes mais altas, né? Os divisores de água. Agora pelo modelo invertido vai ser o contrário, vai ser o pé do morro, né? Da elevação. O ponto de cela. Então eu vou digitar aqui pra isso o comando terraflow, tá? Terraflow, que ele é do GRAS. E ele serve justamente pra gerar bacias de áreas grandes, tá? Então aqui vai ser o modelo de cela de elevação invertido, tá? Aqui eu vou colocar 900, tá bom? Elevação preenchida eu não quero, direção de função eu não quero, bacia eu quero, fluxo acumulado eu não quero. E o índice de convergência também não me interessa, tá? Então beleza. Aí aqui eu já vou salvar o arquivo, tá? Então eu vou clicar aqui, salvar arquivo. Já vou salvar como limite, bases, né? Quando está no artigo, raster, né? Underline raster, tá? Aqui eu vou manter e vou dar um executar, tá? Esse processo demora um pouquinho. Vou pausar, quando terminar eu volto, tá? Voltando aqui, pessoal. Gerou as bacias, né? De ponto de cela. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou vetorizar essas bacias. Então eu vou vir aqui e vou digitar r2v, tá? r2v. Aí eu escolho aqui as limites bacias. Vou salvar o arquivo. Tipo de área. Vou suavizar, tá bom? Aqui, tamanho da célula eu não tenho. Aqui é a área, tá? E já vou salvar o arquivo, tá? Vou vir aqui. Vou clicar. Salvar no arquivo. Então. Aqui ele vem como... Jpkg e eu quero o shapefile. Então, cadê o shapefile aqui? Aqui, shapefile. Então eu vou salvar como limite base, só que v, né? De vetor, tá? Vou pedir para adicionar e vou executar, tá? Novamente, vou pausar e depois eu volto. Então, pessoal. Voltando aqui. Terminou de vetorizar, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse shape. Vou clicar aqui no lápis para entrar em modo de edição, tá? Para quê? Para tirar esse polígono aqui do no data, tá? Então eu vou clicar aqui. Vou selecionar essa parte que não me interessa. E aí eu venho aqui na lixeira e deleto, tá? Mesma coisa aqui. Vem aqui. E deleto. Aí eu venho aqui no lápis, salvo, tá? Veja, por isso que é sempre importante quando você tem a sua área de estudo. Tanto isso também vale para o que eu vou dizer aqui, para levantar no topográfico. Quando você tem uma área de estudo, é sempre bom você ter um buffer, pelo menos de 50 metros. Por quê? No caso aqui, ele não gerou os pontos de sela aqui no limite. Ficaram faltando. O ideal era jogar um pouco para fora. Mas como aqui é só um exemplo didático, eu não tenho tanto rigor geométrico para isso, tá? Mas também no levantamento topográfico também, você sempre levanta uns 50, 100 metros a mais do que da área pedida, tá? Então fica a dica aí. Sempre usa um pouco a mais, tá? Beleza. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu estou aqui com o limite base, né? Se eu abrir aqui a tabela de atributos, a gente vai ver o que vai ter aqui, ó. Eu vou clicar, tá? Vou deletar esses dois valores que não me interessam, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Esse VL label não me interessa. Clico no lápis, salvo. Beleza. Agora o próximo passo é fazer o quê? O próximo passo é a gente atribuir os valores de declividade acima de 25 graus e os valores de amplitude acima de 100 metros nesses pontos de sela, tá? Para verificar se está correto, se o algoritmo trabalhou corretamente, você pode pegar aqui, ó, o modelo digital de elevação, né? Dar um zoom aqui numa área, tá? É normal ficarem esses polígonos espúrios, tá? O que a gente faz? Você habilita aqui o plugin do profile, clica no modelo digital de elevação, adicionar e traça uma linha. Um transecto daqui até aqui. Olha que interessante, tá vendo? Começo da linha e final da linha é sempre o pé do morro, tá? Vou pegar outra aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? No caso aqui, na verdade, deram duas, né? Mas ele sempre respeita esse critério. Tá? Ó, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui, é, zonal, estatísticas zonais, tá? Então, vem aqui. Então, eu vou atribuir do MDHIC, né? Na camada limite base, só que eu quero o quê? Eu vou querer o intervalo, que é justamente o range, né? Que é o valor máximo menos o valor mínimo. E quero o valor, é, vou atribuir os três. Mínimo, máximo e intervalo, tá? Vou dar um OK. E aí, eu vou digitar executar, tá? Aqui ele aparece com uma barra de porcentagem. Processo, tá? Vou pausar, assim que terminar eu volto. Voltando aqui, pessoal, terminou, tá? Então, eu vou abrir a tabela de atributos aqui. É, olha só, tá vendo? Ele criou o mínimo, o máximo e o range. Se eu clicar aqui pra ordenar de forma crescente, ó, a gente vai ver os valores maiores que 100, tá? É o que interessa pra gente, tá bom? Ó. Tá? E agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que, eu vou fazer pra quê? Vou fazer pra... declividade, tá? Então, camada raça, declividade, limite base, só que aqui eu vou pegar o valor médio, tá? Somente o valor médio. OK. Executar, tá? Novamente, quando terminar eu volto. Bem, terminou aqui. Vamos habilitar, abrir a tabela de atributos. Tá? Vamos verificar como ficou aqui, como... Como ficou, ó. O min é a declividade... Declividade... Média, tá? Então, a gente pode ver, ó, que... A declividade média... Os parâmetros aqui, ó. Todas ficaram... Acima de 89 graus. Tá? O valor bem alto. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma seleção... Pra extrair... As... Esses dois critérios. Declividade média maior que 25 graus. E amplitude maior que 100 metros. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Selecionar afeições usando a expressão. Então, aqui eu vou digitar. É... Eu vou digitar aqui campos e valores. Tá? Então, declividade, que é o min, né? Aqui eu vou colocar campos e valores. Operadores, né? Deixa eu ver aqui. Cadê operadores? Ó. Maior é igual, né? Maior é igual. A 25, né? Digito end. Operador boleano, né? Eu digito aqui... Range. Aí eu... Desculpa. Não é agregados, não. É... Campos e valores. E o range maior é igual a 100 metros. Tá? Clico no botão de selecionar feições. Fecho. Aí aqui eu ponho aqui, ó. Mostrar feições selecionadas. Tá bom? Aí ele só vai mostrar as feições selecionadas. As outras ele vai ocultar. Tá bom? Tudo bem? Aqui, ó. Aí eu fecho. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu posso aplicar um filtro aqui. É... Vou clicar nesse botão aqui, ó. Aproximar da seleção. Ó que interessante. Então, teoricamente, isso aqui são... Os topos de morro, né? O que eu vou fazer? Eu vou exportar de novo como topo de morro. Tá? Então, eu vou vir aqui. Vou exportar como cirgas, né? EPSG31983. Muito importante. Habilitar salvar somente feições selecionadas. E aqui eu vou salvar como topo. Não é app topo de morro. É só as... As topos de morro. Tá? Aí eu... Dê um ok. Ele vai... Posso desabilitar. Ó. Agora ele vai fazer o quê? Eu vou vir aqui, abrir tabela de atributos. E eu vou criar a coluna terço. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Abrir a coluna de campo. Tá? Aí eu vou escrever aqui. Terço. O que vai ser o terço? O terço vai ser... Campos de valores, né? Cadê o campo de valores? Vai ser altitude máxima. Menos... O quê? Menos... Abre parênteses. Menos a amplitude. Dividido pelo... Opa. Dividido pelo... Por três. Por quê? Porque o três é o primeiro terço. Né? Que é justamente app topo de morro. Se a gente vir aqui, ó. E digitar app topo de morro. Só pra relembrar. A gente vai ver o quê? Ó. Que app topo de morro é o primeiro terço. Tá? Ó. Se a gente pegar aqui, ó. Tá vendo? Ó. É só o primeiro terço. Tá? Por isso que eu digitei... Fiz essa fórmula. Como tá no artigo. Tá bom? Beleza. Voltando aqui. Tá? Dou um ok. Né? Ó. Coloquei valores... Valores inteiros. Não tem problema. O quê que eu vou fazer agora? Eu vou rasterizar... Esse... Essa coluna terço. Tá? Então, eu vou voltar. Vou criar um raster. Tá? Então, eu vim aqui, ó. É... R... V... To... Raster, tá? Vamos ver se vai funcionar. Então, vamos lá. Vou vir aqui. Topo de morro. É a... O nome da coluna. É o terço que eu quero. Memória máxima. Vou colocar 900. Tá? Tamanho da célula. 30 metros. Tá? E aqui eu vou salvar como... É... Topo de morro. Tá? Topo... De morro. Que é o raster, né? Vou salvar. Vamos ver se eu não esqueci nada aqui. ATR. Tá? Aqui tá ok. Beleza. Avançados. Não tem nada aqui que me interesse. Bem, vamos executar. Tá? Vou pausar aqui. Voltando aqui, pessoal. Gerou. Tá? Então, eu vou exportar. Salvar como. Que é siglas, né? E aqui eu vou salvar como... É... Topo de morro. Tá? Topo de morro. Raster. Tá? E vou adicionar. Beleza. Vou remover. Tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Agora sim eu vou extrair as APPs. Topo de morro, né? Então, pra fazer isso eu tenho que usar a calculadora raster. Então, eu venho aqui na calculadora raster. Calculadora raster. Então, como vai ser? É simples. O que que vão ser as APPs? Vai ser todas as altitudes do modelo do MDHC maiores ou iguais ao topo de morro. Se a gente vem aqui no topo de morro, tem as altitudes, né? Lá da atributo terço. Aqui eu salvo. Então, aí sim. Eu venho aqui e salvo como APP. Topo de morro. R de raster. Tá? Dou um OK. Olha lá. Vai ter os valores 0 e 1, tá? Os valores 0 são as altitudes menores que o primeiro terço. E o 1 são as altitudes maiores. A gente pode ver, né? Que o branco, que é o raster de valor 1, sempre tá dentro do preto. O valor 0. Tá? Então, aqui o que que eu faço? Eu vetorizo. Então, eu venho aqui no vetor. Desculpa. É raster. Converter. Converter raster para vetor. APP, topo de morro. Né? Só isso. Vou executar. Vamos ver se funciona. Vou pausar aqui, tá? Resumindo. Pronto, pessoal. Vetorizou. Vou salvar aqui, tá? Aí, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa ferramenta aqui. Vou abrir o shape. Abrir. Tá? Ó, tem DN 0 e 1. Então, eu vou pegar aqui, ó. Selecionar uma feição. Tá vendo aqui? Aí, o que que eu vou... Qual que vai ser a fórmula? Campos ou valores? Vai ser o valor DN, né? Igual a 1. Né? Igual a 1. Né? Eu posso pegar aqui, ó. O valor igual a 1. Tá? Selecionar. Aí, eu fecho. Ó. Então, as que eu selecionei são as topos de morro. O que que eu faço agora? Eu venho aqui. Exportar. Habilita a opção salvar somente feições. Clico aqui. E aí, sim, eu salvo como app topo de morro. V, né? De vetor. Tá? Dou um ok. E voalá. Tá? Todas as topos de morro estão geradas. Então, eu posso remover essa daqui. E aqui, o processo termina por aqui, tá? Então, pessoal, aqui com as imagens de topo de morro, eu posso abrir o Google Earth e comparar, né? Pra ver se ficou legal. Tá? Vou inserir as topos de morro. Aproveitando, vou inserir também as topos de morro pelo processo do ArcGIS. Pra ver como ficou. Tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó. Arquivo. Importar. Tá? Importar. Aí, eu venho aqui. Topo de morro. QGIS, né? QGIS. Seleciono aqui ESRI. Que é o app topo de morro. Vai perguntar se eu quero criar um modelo ou não. Botão direito aqui, propriedades. Estilo. Vou deixar só sólido, tá? Vou colocar uma cor aqui. Rosa, tá? Ok. E habilita. Olha que interessante, ó. Vamos exagerar aqui. A elevação já tá, né? Olha que interessante, ó. As apps topos de morro. Aí, eu vou pegar agora o do ArcGIS. Pra ver como é que fica. Arquivo. Importar. Não é que eu fiz no ArcGIS. ArcGIS. Aqui é o app topo de morro. Não. Aqui eu vou renomear, tá? Então, aqui eu vou renomear pra app topo de morro. ArcGIS. E aqui, vou renomear pra app topo de morro. QGIS. Beleza? Então, topo de morro eu vou colocar aqui. Estilo só sólido. Tiro aleatório. Vou colocar numa cor amarela. Ok, ok. Vamos habilitar. Topo de morro. Opa, peraí. Propriedades, né? Estilo cor. rosa, tá? Ok. ArcGIS. Propriedade. Estilo. Só sólido. Tá? Ok. Olha só, pessoal, como ficou próximo, né? Ó. Claro, não fica igual, mas ficaram bem próximas. Tá? Daria até pra fazer um artigo aqui de congresso. Comparando, né? As diferenças entre uma app e outra. Usando a mesma fonte, porém, SIGs diferentes. Tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deu um pouco de trabalho pra fazer esse vídeo. Tive que tentar várias vezes, mas finalmente tá aí. Tá? Então, é isso. Um abraço e até a próxima.